E a festa foi marcada pela emoção do público que assistiu e também pela demonstração de amor à pátria daqueles que desfilaram. Integrantes das polícias e forças armadas, estudantes, atletas e bandas. Foram duas horas de homenagem à nação. Acompanhe na reportagem de Cleide Lopes. O desfile foi conduzido pelo comando militar do Planalto e marcado pela entrada do fogo simbólico da pátria, que fez um percurso de dois quilômetros. Os 1.200 estudantes de escolas públicas do Distrito Federal foram os primeiros a desfilar. É muito divertido, sei lá, é cansativo, mas é bom. Muito bom representar a nossa escola no 7 de setembro. Para todo mundo ver aqui, foi muito gratificante. Na passarela, teve de medalhista olímpico César Cielo aos veteranos da Força Expedicionária Brasileira. A diversidade cultural do país foi demonstrada por grupos de vários estados. 1.500 militares da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, do Corpo de Bombeiros e ainda tropas a cavalo da Polícia Militar do Distrito Federal demonstraram seu amor à pátria. A emoção de estar participando do desfile é que você tem que vestir a farda e encarar isso aqui por amor à pátria, né? Valeu a pena, sim. Muito legal estar participando dessa confraternização aqui. O tema escolhido é para festejar o Brasil e sua gente que juntos se preparam para novos desafios e oportunidades e que trabalham para crescer com sustentabilidade, reduzir as desigualdades e superar a pobreza. A infraestrutura montada na esplanada dos ministérios contou com 300 banheiros químicos, 35 pontos de distribuição de água, 20 mil lugares na tribuna de honra, postos de bombeiro e defesa civil. A festa da independência deste ano custou ao governo 900 mil reais, 100 mil a mais do que no ano passado. O desfile terminou com acrobacias da Esquadrilha da Fumaça. Para o desfalhado, já!